Olá, investidor! Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader. Meu nome é Wagner Caetano, estou aqui em São Paulo, às 10 horas e 14 minutos, dia 29 do 11 de 2021. Nós temos uma manhã, pelo menos até alguns minutos atrás, ensolarada. 29 graus em São Paulo, quando eu fiz o panorama, estava entre 24 e 25, portanto, uma manhã típica de primavera. Desejo uma boa semana, vamos em frente, contem conosco. Eu vou começar prestigiando a galera aqui do YouTube. Desejando muito sucesso, prosperidade a todos. Vamos lá. Arthur Souza, isso daí é comentários de sexta, tá pessoal? Acho que não adianta ficar dando murro em ponta de faca, professor. O mercado quer cair, a chance que teve de subir o Feno Pivô 114. Quando o Feno Pivô foi frustrado, o mercado andou total. Não, sinceramente, o 100k vai segurar. Pelo jeitão que ficou no semanal, eu estou achando mais provavelmente a gente descer até 94 mesmo. Opinião do Arthur, um querido amigo que nós temos. O contraditório, o antagonismo faz a gente refletir, né? E é a opinião dele, e o Arthur é uma pessoa que eu respeito muito. Mas eu discordo, eu acho que essa semana o mercado vai subir e se bobear vai encostar no 109. É a minha visão, né? O Marcelo Azenha, apenas com intenção de formar. Em 4 de janeiro de 2021, no primeiro pregão do ano, o menino será negociado na abertura 120, 270. Ontem, 26 de 11, fechou em 102, 360. Portanto, até o dia de ontem, a cara prefaz 14,89. Perfeito, uma ótima informação do nosso querido amigo também. Miguel Oliveira, a minha filha, se fosse menino, chamar-se-ia Miguel. E o meu filho de 22 anos é Gabriel. O que diz o Miguel? Wagner, acho que até os gringos manipulam o mercado, ou eles já sabiam do que os preços de petróleo iam cair. No dia 24, houve um aumento de 12,4 milhões da posição descoberta. No dia 25, mais um dia que P3 e P4 apareceram como destaque no BTC. Empréstimo destaque do volume de saldo de empréstimo. Não duvido. Às vezes, esse pessoal tem centros de inteligência que antecipam informações. E como foi um fato binário, né? Uma situação binária, eu não duvido não, Miguel. Né? Quando você tiver as perguntas, você é sempre muito bem-vindo. E desejo a você uma excelente semana. Querido amigo Fabiano Becatini, Wagner, boa tarde. Poderia, por gentileza, em Miguel e Evan 3, claro. Obrigado e forte abraço. Desejo a você e a todos seus familiares, seus amigos, uma ótima semana. E não pode deixar passar batido aqui. Corinthians está na Libertadores, né? E provavelmente vai entrar já na fase de grupos. E o Pelezinho joga muito, William, né? Eu gosto do William. Agora, o Pelezinho joga muito. O Hulk é monstro, né? O Hulk destrói. O Atlético acertou muito bem na contratação dele. Um grande abraço para os meus amigos de Belo Horizonte. Eu tenho muitos alunos lá. O recorde de alunos em imersão presenciais era em BH. Eu fazia ali no Savassa, em Lourdes. Os mineiros sempre me recebiam muito bem. Dificilmente eu não jantava com os dois, três alunos todos os dias. Às vezes iam mais. E eu tenho um carinho muito grande pela cidade de Belo Horizonte. Tenho parentes no sul de Minas. E eu vou parabenizar também o Palmeiras. Apesar de ser corintiano, o Palmeiras se organizou. Tem um grande time. O Flamengo também que chegou. Está de parabéns. São dois exemplos, né? E hoje o Corinthians é a quarta força do Brasil, né? Eu falava para vocês que seria questão de tempo para chegar no quarto lugar. Só que o Corinthians, por ser gigante, tem condições de brigar com o Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo pelos títulos, né? Tem novidades aí em relação ao estádio, que já foram materializadas há alguns meses. Neymi Wright, o Corinthians tem bons valores na base. Isso serve para a bolsa, pessoal. Porque se você se organiza, se você tem planejamento, você pode ter momentos turbulentes. Mas na média, as coisas acontecem, né? As coisas fluem. Então, Emiglu, para mim, uma oportunidade, uma mega oportunidade de comprar Magazine Luiza a oito reais é algo exótico, né? Absolutamente histórico, né? E mais à frente, vocês vão falar, pô, o professor estava certo, porque Emiglu a oito é piada, né? Então, fechando assim, formar-se-á, como diria Jano Quadros, um aramia, mulher grávida em japonês, e o nosso querido amigo pede even. Ou even, né? Como alguns comentam. Se não, é o que eu peço de colocar nos comentários, professor, não é even, é even. Uma vez eu fui numa palestra da empresa e eles falavam even, mas enfim. Eu entendo que a compra, a gente tem, né, exposição ao setor. Aparentemente, está consolidando aqui uma estrutura de fundo, vejo como boa oportunidade. E aí nós temos o Trufas Mil, em passo fundo, a prefeitura, a partir de determinado ano, deixou de patrocinar o carnaval, emitindo os recursos, por exemplo, em aparelhos de ar-condicionado para escolas municipais, até tão lógico e de bom senso, no entanto, surpreendente no Brasil. Veja só. Essa é uma questão polêmica, porque, aparentemente, parece óbvio você não investir no carnaval para investir em educação e saúde, por exemplo. Porém, entretanto, todavia, geralmente o investimento do carnaval, ele volta multiplicado em N vezes, dependendo da cidade. Então, é uma questão mais complexa do que parece. Não investir no carnaval e direcionar os recursos parece algo óbvio, né? É uma questão muito inteligente com o nosso querido amigo ou amiga, né, Trufas Mil, mas tem cidade que o investimento traz retorno. Agora, se a pessoa é contra ou a favor do carnaval, é uma outra história, né? Mas, por exemplo, para a cidade de São Paulo, os recursos são absurdos, assim, que vêm de retorno. Como para algumas cidades do interior, que tem no carnaval a sua principal receita, a pessoa acaba conhecendo, volta, estimula o turismo, então é uma questão mais ampla. Gustavo Ferreira, eu acredito que seja o Gustavo do Cartesian, correto? Grande mestre, tudo bem, se não for também, um grande abraço. Querendo deixar o Timão fora do G4, não, ontem eu tive o prazer de ir na casa da minha tia. O meu pai e eles eram os seis irmãos, né, cinco faleceram, inclusive meu pai em 2017. Minha tia tem 84 anos, mas elegante, sempre belíssima. Minha tia extremamente educada, né, aquelas pessoas que você convive, você aprende, é um exemplo, né, de postura. Fui até a casa dela hoje, ontem assisti os jogos com a minha família, com os meus primos. Tive o prazer de ver o Corinthians ganhar do Atlético Paranaense, né, então não vai sair do G4, não. Tem uma pergunta pra você, não quero soar pessimista, eu também estou posicionado na compra, pois acho que o mercado pode fazer uma inflexão, dado que os juros têm um amplo espaço pra cair, perfeito. Felizmente, essa notícia dessa variante foi um banho de água fria, bem na hora que o mercado estava virando. É, na abertura de sexta devolveu tudo, tinha subido na semana, né. Minha pergunta é, eu estava analisando o gráfico mensal do S&P, Ih, parece que vai fechar novembro com uma baita estrela cadente com longo pavio. Ainda temos mais dois dias de pregão, mas fechar assim, você acha que é sinal feio, pode impactar a nossa bolsa por aqui? Sim. Um grande abraço a você, uma ótima semana. O Miguel colocou, uma estrela cadente no mensal, precisará de outra vela no mensal pra ativar e confirmar o movimento. Eu nem tinha lido o comentário, mas é uma das minhas respostas. Exatamente, aí seria somente o sinal, seja sempre bem-vindo aqui o Marcelo, está agradecendo as respostas. Então, pegando o gráfico aqui do S&P. Primeiro, o S&P no diário acionou um pivô, não é um pivô de baixo, acionou um topo duplo. No 4,630 é um ponto que nós temos que ficar atentos. Trazendo aqui para o semanal, não significa muita coisa, é uma pequena correção frente ao amplo movimento de valorização. O mensal a gente tem que esperar fechar e depois acionar. Está muito longe de média, então essas correções, elas aproximam um pouco média de preço. Mas muito inteligente sua pergunta, Gustavo, e a participação do Miguel também, muito interessante. Tomou um gole do meu Red Bull, eu já estou tomando o tradicional aqui. João Vinícius, boa tarde, Nobre Wagner. Pelo andamento, influência interna e externa? Além das notícias, parece que o Mini Inter vai continuar o movimento de queda. Ainda criando uma possível alta nos próximos 15 dias, um mês? Eu creio sim. Eu acredito que sim. Acho que a gente tem potencial de subir mais do que a Europa e os Estados Unidos, o novo movimento de recuperação. É a minha opinião, é a minha visão. E que Deus ilumine a todos nós. Um forte abraço. Eu acredito num rali ainda de final de ano. Ah, professor, mas isso é uma loucura tal. É, se a gente acertar, a gente vai acertar sozinho, como aconteceu várias vezes, porque ninguém acredita. Nós acreditamos. Eu explico aí sempre as minhas motivações. E acredito, por exemplo, que essa semana passada o mercado iria ao 109. Mas teve a variante Ômicron. Essa semana pode ir ao 109? Pode. Seria cumprir o que deveria ter feito anteriormente. É, como a que descolou do mundo, lá fora recuperando plenamente que caiu na pernada anterior, aqui pode superar o ponto que estava quando começou a queda generalizada. É a minha leitura. A sensação que dá é que, como alta de juros americanos, o colapso das reformas e uma corrida eleitoral no estilo custo que custar, o BOF vai buscar 98, 93, Covid é o segundo pau. É uma possibilidade, não descarto. Se acontecer, a gente vai tentar reagir para trabalhar na venda e proteger a carteira. Mas eu não acredito. Antônio Santos, seja sempre bem-vindo. Bom dia, mestre. Bondade sua, passando para dar os parabéns. Te mando a Libertadores, é isso aí. Porcão matou a fraude, Flamengo. Time da mentira. Time da mentira. Pergunta o Brent, retoma o caminho para que a base do 85? Acredito piamente que sim. E sobre o futebol, né? É uma maravilha a gente ter esse privilégio, né? Eu assisti o jogo do Palmeiras e Flamengo, só que aí quando estava na prorrogação, nós fomos num bar, assistimos, tal, maravilha. Só que aí começou a prorrogação, a gente tinha um compromisso à noite, né? E eu passei na Cobase. Pô, professor, você deveria ter ido na Pets, porque está na nossa carteira, concordo. Mas eu não vou ficar mentindo aqui, sempre é verdade. Cobaseira mais perto foi na Cobase. Pegar os negocinhos para a cachorrinha da minha filha, tal. E na hora que eu estacionei, eu vi o pessoal gritando nos prédios. E eu tinha desligado a TV do carro, aí foi quando o Deverson fez o gol. Então, o Abel foi muito injustiçado. E o Deverson também. Então, eu achei bom que o Deverson fez o gol e agora o Abel está sendo exaltado. Independente de ser corintiano, eu gosto sempre das pessoas trabalhadoras, corretas, lutadoras. E eu fiquei feliz. Vamos falar dos benchmarks aqui, o que a gente faz no Trading View. Daí a gente... Vamos falar aqui do Icon. Ó, mercado abrindo agora, índice de consumo. A ideia, né, é que essa barra de cesta seja anulada, exista a formação de um fundo. Está subindo muito pouco, por enquanto, na minha opinião. Índice de energia também. Só que está acima das médias, é interessante, mantém um desenho autista. Mas se alguém que tem o olho muito clínico disser que tem um ombro, cabeça a ombro aqui, eu vou concordar. Só que precisa romper o pivô aqui em cima e anular. Tem o índice de materiais, que está forte. Aparentemente, vai ficar acima do eixo do W, estourar um pivô aqui em cima. E tem o imobi, que está fraquinho. Índice do setor imobiliário. IFNC. Índice do setor financeiro. Tem tudo para reagir aqui, formar um fundo, romper essa LTB e decolar. Conversei com um amigo meu, ele falou, porra, Wagner, semana passada, né, terça, quarta e quinta, todo mundo otimista. Na sexta-feira, como é que você passa o final de semana? Como é que você reage trabalhando? Trabalhando, estudando, mantendo contato com os alunos, é isso. Trabalhar, lutar, estudar, pesquisar para poder tomar as decisões, foi o que eu fiz. Porque quando começar o movimento de alta, ele vai ser contínuo na minha visão. Vai ser um zigue-zague ascendente, que vai trazer tranquilidade para as nossas carteiras e posições do mini índice. Então a gente vai ficar, na minha visão, semanas aí, surfando o movimento. Então, por exemplo, hoje, eu tenho um dia a dia mais restrito? Tenho, eu fico a maior parte do tempo trabalhando, estudando, às vezes de manhã, de madrugada, de tarde, de noite. Quando o mercado engata, você consegue, vai para a natação à tarde, pode almoçar com os amigos no meio da semana, faz um treino mais longo, dorme um pouquinho mais. Assim é a vida, né? A gente passou, por exemplo, de final de novembro do ano passado, dezembro, o final do ano foi mais complexo, mas começou o movimento de recuperação. Então, a gente ficou até o final de julho, começo de agosto, com poucas situações de estresse. A gente trabalhou na venda, a gente trabalhou na compra, a gente montou carteira. Então, quando engatar, acho que vai trazer uma fase mais tranquila para todos nós. Então, o Small11, não precisa nem falar, né? Que eu vejo como oportunidade. O minério de ferro realmente está forte, já está positivo. A tendência é que ele rompa aqui a região de 106,40 e suba a 120 dólares no primeiro momento. Tivemos um fechamento em queda na China, porque não tinha caído muito na última sessão. O estopim não foi na China, então... Mas só que uma queda com fechamento na máxima, né? E no Japão, sim, fechou embaixo, deixando talvez o martelo invertido. O MME, que é o fluxo para mercados emergentes, eu entendo que precisa realmente montar um padrão, precisa reagir rápido em um ou dois dias, né? Para essa barra não ter... Materializar um efeito... Só responder um negócio para a minha equipe aqui, pessoal. Maravilha. Essa daqui eu não consigo responder, que eu vou ter que ouvir um áudio e ver as fotos aqui, beleza. É a velha história do meu WhatsApp, né? Já é histórico. Eu começo a gravar, começo a bombar. Então, eu acredito, por exemplo, que o MME respeite novamente a região de fundo. E falando do petróleo, ó, petróleo branch na tela. Essa barra está mais com cara de exaustão, porque já vinha de movimento de baixa, do que uma barra elefante de ignição, que iniciaria um movimento de alta. Isso tanto em Londres quanto em Nova York. Distante da média, a média está no 78, então sim, eu acho que tem uma possibilidade de recuperação e eu voltar aqui nos 85 e talvez romper. Os yields americanos, né, estão devolvendo boa parte da baixa. Porque quando você tem mais procura, caem os juros. Os investidores buscam proteção. Menos procuras, tem uma maior... Um juros maior, porque aí atrai um pouco mais o interesse dos players. O DXY fez uma barra interessante de queda, eu acho que vai ter continuidade. Vai estressar a média e vai violar aqui na minha visão. E as bolsas americanas, os futuros estão em alta, né, e devem trabalhar acima do eixo aqui no caso do índice NASA aqui do topo duplo. A S&P precisa reagir em relação a essa barra para que ela não se materialize como elefante de ignição. Elefante já é, né, e o Dow Jones a mesma coisa. Lembrando que o Dow Jones tem gap, que pode ajudar a puxar preço se nós tivermos início de movimento de recuperação. VIX em queda, né, acho que tem um bom espaço ainda para ceder. Subiu 50% na outra sessão, ó. 54. E o EWZ, plenas condições de formar um fundo aqui depois de ter cumprido a simetria em A. Então é isso. Finalizar os comentários do YouTube. Vamos lá ao que explanou o nosso querido amigo Marcelo Azen. Da máxima do Menins, que alcançou os 131 até o pregão de hoje, que fechou em 102,360, temos uma queda de mais de 22%. Lembrando, pessoal, que no início nós trabalhamos vendidos, desde a máxima, a gente praticamente acertou a máxima histórica, aí depois a gente começou com uma cabeça de compra, né. Desde junho a bolsa não para de cair, exato, né, tanto que nós surfamos uma parte dessa queda desde a máxima, depois que a gente começou com a cabeça de compra. Estamos no sexto mês seguido de queda, enquanto caímos ininterruptamente, a bolsa americana subindo sem parar. Muito inteligente de observação. Renovando o recorde em cima de recorde. Bolsas na Europa também eu citaria. Hoje as bolsas pelo mundo derretem, a bolsa brasileira, mesmo em queda a mês, acompanha o mundo. Esse é um sinal importante, que é o seguinte, se lá fora cair, nossa bolsa não vai na mão contrária, talvez com uma mudança de fluxo de lá para cá. Pode até acontecer. Se lá subir mais lentamente, mas subir, aí pode ter uma mudança de fluxo para cá. Mas lá em queda aqui deve cair. Quem deixou dinheiro investido em ação de junho para cá teve seu capital dilacerado, a culpa é do governo brasileiro, que vem conduzindo uma economia. Só que nós podemos trabalhar na venda, né? Inclusive trabalhamos uma parte desse movimento e nós temos carteira internacional. No pessoal da imersão técnica 13, o passaporte Black 2, para diversificar. Inclusive, logo menos, eu vou revelar uma das ações que nós temos que trouxe um resultado bacana. Outras, um resultado menos impactante, outras mais impactantes. Logo menos, eu revelo aí algumas delas aos alunos. A carteira internacional ainda é fechada. Tem uma carteira nacional restrita a esses grupos, uma internacional. E é isso. Então, nós temos aqui Reino Unido reagindo bem, já colocando essa barra em xeque. Onde que está o problema, entre aspas, para quem está, por exemplo, às vezes comprado num cenário tal e espera uma recuperação? Caramba, até o pessoal que faz as locações, para mim, não é possível. Deixa eu só responder aqui, ó. Bom dia, Wagner, tudo bem? Bom dia, pessoal de uma das imobiliárias. Tudo bem, e você? É, vida real aqui, pessoal. A minha experiência, ela é real. O imóvel da São Rafael se aceita pet de porte médio? Sim. Aceito. Sempre aceito os animais nos imóveis. Nunca tive problema nenhum. Sem problemas. Então, pet de médio porte pode morar num dos meus imóveis com seus papais e mamães. Tem gente que não gosta, que fala, né? O papai e a mamãe humanos. E eu, particularmente, gosto muito de animais. Eu gosto de aves, mas de aves soltas. E minha filha tem duas gatas também. Adoro cachorro. Uma das experiências mais fantásticas que eu tive a oportunidade de vivenciar foi visitar o zoo de gramado, o zoológico fantástico. Recomendo pra todo mundo. Fiz stories de lá, inclusive. Uma maravilha na terra. Então, sim, eu só não sei que pet que é, né? Eu vou até perguntar aqui. Seria cachorro? Vai que é um leão pequeno, né? Um pequeno tigre, né? Alguma coisa do gênero. Pet de porte médio deve ser cachorro, né? Mas vai saber se não é um leãozinho. Aí ataca os vizinhos. Mas com certeza é um cachorro. Mas deveriam ter colocado, né? Cachorro, enfim. Bolsa da França. Seguep pode ajudar a atrair preço até as médias e o seu preenchimento. Euristock 50. Fechando assim, deixaria um arami, mulher grave em japonês, longe da média de 21. Um amplo espaço pra recuperação. E o índice DAX. Eu acho que aqui tinha um gap, né? Vamos ver. A máxima, um 5,302. E aqui a mínima, um 5,303. Por um ponto tem um gap. Fechou. Então, pode começar uma reação. Ibovespa em dólares. Eu acho que tem tudo pra formar um fundo aqui na região. O BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes dois, deve cair bem. Vocês sabem que eu sempre fico observando os sinais, pessoal, pra tentar entender o movimento na sua amplitude. Tentando linkar fundamentos, gráfico e fluxo, que é a nossa ideia. O BZQ hoje deve cair, correto? Além de ter tocado pela segunda vez uma LTB e ter um topo mais baixo que o anterior, pode ser isso aqui um topo duplo, de fato, com eixo a 18,98. Aí teria um espaço amplo pra descer. E aí nós temos o milho. O milho, a gente falou sobre um racional de compra ou aqui embaixo na média, no rompimento do pivô 86,64, pra entregar a 90,30. Eu acho que continua o alvo ao longo da semana, vai bater. Ok? Então, eu fiz todos os comentários do YouTube. Passei aqui pelo Trading View. Então, vamos... Eu acho que hoje eu nem vou falar da carteira desafios, imersão pocket ouro. Vocês sabem que oportunidade em tudo, né? Aí depois, a partir de amanhã, quando a gente tiver um gráfico mais alinhado, eu volto ali e falo sobre elas. Aí nós temos Ambev aqui na tela. Nesses níveis, a gente teve um raciocínio de compra aqui nos 15, pra entregar nos 18, né? Aqui eu já acho que ela começa a ficar interessante, uma volatilidade histórica comparada aos outros ativos baixa. Eu não compraria, mas assim, você quer vencer renda fixa. Eu acho que a Ambev faz sentido. Mas, nesse momento, tem um lance aí de que algumas empresas pretendem migrar para os Estados Unidos, tal. A B3 provavelmente não vai reagir tão bem em relação a isso. Mas a gente pode estar diante de um fundo triplo, um retângulo. Se você trabalhar com stop, eu colocaria 11,49, pode fazer sentido comprar aqui. Mas, nesse caso, com stop. Pra quem fala que eu não gosto de stop, depende do caso. Banco do Brasil tem muito potencial. Em especial, acima do 30,70. Na minha opinião, é pro alto e avante. Bradesco também. Bradesco tá num ponto mais interessante que Banco do Brasil, né? Itaúsa também. Talvez nós tenhamos o padrão da alavanca. E aí, caso tenhamos o rompimento da média, vai levar junto a máxima do dia 25 aos 10,13 e estourar um pivô de alta. Aí, Tube. E Tube formou um fundo aqui na mesma região que o fez em setembro. Acima de 22,11 rompimento falso. Acho que a tendência é romper o pivô aqui a 23,49 ao longo da semana. E nós temos Sambi, né? Que é a nossa posição no que se refere aos bancões. Ela tá há dois meses acumulando. Quando explodir também, o movimento vai longe, na minha opinião. Petro 4 reagindo bem. Preencheu o gap. A minha visão é que ela... Vamos... O professor, o estudioso, o analista, seja quem for, ele não pode ser preguiçoso. Ele tem que desenhar bem o gráfico. Aqui, tá consolidando numa região de resistência anterior que derrubou o preço para testar 30,22. Ó, eu vou marcar e romper essa região, na minha opinião. Mas é um movimento que deve ser um movimento mais lento, mais sereno, mais contido. E vale, né? Vale reagindo bem. Nós tínhamos traçado essas duas linhas de retorno, a pontilhada vermelho e azul, respeitou. Rompimento falso, aí deve ser para o alto e avante. Romper a região da bagunça e buscar 77,57 nos próximos pregões. China 11, eu comentei que nessa região faz sentido a compra, só que eu estou falando que faria sentido comprar na LTA desde aqui de cima, né? Ela veio no ponto de compra, então aqui eu... sendo coerente com a minha posição anterior, eu acho que é compra. Aí temos o DI, né? Eu tenho uma teoria, eu tenho a teoria do siri na lata, do efeito bola de neve e tal, que a gente acredita ainda e que vai se materializar e coisa e tal. Caramba! Maravilha, então a imobiliária está tudo certo, respondi. Cara, tem um ou outro aluno que fica perturbado, é impressionante aqui, mas também num grupo de 11 mil pudera, né? Minha equipe mandou aqui. Programação, pode ser sim. Programação das redes sociais. Eu vou colocar até uma dica de filme de semana que é um margin call, depois eu vou subir isso daí lá no Instagram. É mais ou menos um margin call contrário que a gente está vivendo aqui no Brasil no momento. Depois eu explico. Então, qual que é a ideia? Se o juros acionarem o pivô de baixa a 11,58, cara, entra num novo patamar, porque teria um topo mais baixo que o anterior, né? E isso é algo notável. Né? 11,580, 11,58 é o ponto. Aí nós temos o dólar, né? O dólar, vou tomar um gole do meu Red Bull, ele deflagra. Esse ponto não faz muito sentido manter, essa LTB também não. Aqui em cima sim, aqui não. E aqui eu vou atualizar este suporte. É, era o mesmo, então eu vou traçar de novo. 5,406. Parece aqui um topo duplo com eixo aos 5,5,5,2 e 500. Né? Olhando o intraday tem essa LTA, cuja perda muda o jogo, né? Na minha visão. O Ibov, eu até adiantei lá no informe cenário, né? Ele tá de novo na base aqui de um canal. Tá acima de 1,2,8,3,5. Aqui é uma região forte de suporte, tem tudo pra reagir, precisava reagir hoje. O Balva11, naturalmente, a mesma coisa, né? O Balva11, se ele não devolver a alta de hoje, na minha opinião, isso daqui é uma Evening Star, estrela da manhã, que tem o potencial de reversão e não somente de repique. E pra finalizar, o mini índice, né? Tocou na sexta-feira a base de um canal de baixa. Também, né? Se não devolver essa alta, forma uma Evening Star, bem típica. uma estrelinha mesmo, fora da banda, dentro da banda, no diário. E no Intraday, nós temos aqui uma linha de retorno, né? Tocada três vezes, dias 18, 23 e depois no dia 26. Um pivô de alta pequeno, em 102,960. Um Monster Gap pra ser preenchido. E entrou no vazio do Gap, então acho que tem um bom potencial por aqui. Então, tô otimista. professor, acha que pode buscar o 105 hoje? Acho que pode buscar alguma coisa perto disso, de 105 mil pontos. Me incomoda um pouquinho os juros de dólar em alta, mas acho que pode buscar o 105. A prova de fogo vai ser às 11h30 quando iniciar-se os negócios americanos mercado à vista. Quando tiverem o seu start da segunda-feira. Então, é isso aí. Saúde e paz a todos. Uma excelente semana. Contem sempre comigo. Vamos em frente que tenhamos o teste dos 109 mil pontos ao longo da semana que seria um sinal de rali para dezembro. Muito obrigado. Valeu!